Nós estamos na Capela da Senhora do Pobreiro, que é uma capela que evoca os templários. Porquê? Primeiro, foi a primeira igreja construída na altura em que é feita a doação aos templários de Ombra. Ombra foi doado aos templários em 1146 por um cunhado do Dom Afonso Arreques, Afonso de Bragança, o homem do cunhado do Dom Afonso Arreques, que a doou. Ombra já existia, já vinha dos templos de Dona Flâmula, tinha tido um foral dado por Dona Represa, e, nessa altura, é concedido aos templários em um robo de Artónio, que é o mestre francês da obra dos templários, e nós temos isto, senhores, porque a Capela da Senhora do Pobreiro, que foi transformada depois dos séculos XVI, é em torno da Capela, em torno da Capela, em torno da Capela, fora os templários dos templários, onde existem milhas esculturas de cavalo na vossa, que foram encontradas aqui também. Bom dia, bom dia. São o grande protetor dos Templários, logo no seu nascimento, como estão, eu até estou identificado, São Bernardo do Parval. São Bernardo, porque os Templários vieram exatamente nove fundadores, vieram alguns pedir auxílio à França e aos países, inclusive ao reino de Miel e Portugal, pedirem auxílio e o grande protetor dos Templários, que era uma figura com um prestígio extraordinário, até porque ele estava ligado à própria realeza francesa, era o São Bernardo. O São Bernardo foi um dos protetores dos Templários. Portanto, temos aqui o São Bernardo, a educação de São Bernardo. É que, como a Ordem dos Templários nasceu exatamente junto do palácio que ficava localizado junto do antigo Templo de Salomão, o Salomão estava representado, o bem Salomão. É ele que estava, o bem Salomão, junto de uma coluna também salomónica. Estas colunas começaram a ser salomónicas. E, depois, temos aqui estas imagens. São imagens ainda no final do século XVI. E temos a Nossa Senhora Doutora. A Nossa Senhora Doutora, portanto, é uma evocação local, que é que marca a Senhora uma só, mas é celebrada no dia 8 de setembro. E o dia 8 de setembro é o dia das sete senhoras. Porque esta terra, que inicialmente, quando é consagrada aos Templários, fazia parte do Bispo Pablo de Braga. Nós encontramos aqui, debaixo do altar, uma área romana com a consagração da Igreja, da Igreja quando ela é aberta, e um relicário que deve ter vindo de Jerusalém, trazido por os Templários. E o Bispo que faz a consagração ao Bispo de Braga. Hoje, o Androiva faz parte do Bispo Pablo de Braga. Portanto, a Nossa Senhora dos Medos, que celebra no dia 8 de setembro, é no mesmo dia da Senhora do Terrão, e há mais... Nossa Senhora da Luz. A Senhora da Luz também é uma série dela. A minha mãe era uma grande evoca da Senhora do Terrão. E eu, quando era miúdo, acompanhava. Muitas vezes ela vinha aqui, era professora aqui no Morreiro, mas era ela que muitas vezes desava ao Terço. Durante o mês de Maio, e eu acompanhava. E também fica sempre com esta imagem da minha mãe, e a imagem da devolução, da grande devolução que a minha mãe tinha. Minha mãe veio aqui para o Morreiro, com 17 anos, de professora primária, era de natural virar formoso, mas teve sempre uma grande esperança, um grande apoio na sua criança com a Senhora do Terrão. De maneira que eu, quando casei, casei no dia da Senhora do Terrão. 8 de setembro. 8 de setembro coincidiu com o sábado. E com uma outra garantia, é porque a minha mulher foi educada no Correio de Olamego, das Franciscanas, e portanto, também, de 8 de setembro, conjugámos as duas datas, ou melhor, uma data com a Virgem, em duas invocações, sendo ela a mesma. A Nossa Senhora, também, é portanto a Virgem. De maneira, em cima, há umas figuras representando passagens da vida de Jesus, mas o que tem interesse é que por trás, isto é feito no século XIX, no século XIX foram repintadas, e o que tem interesse é que por por trás destas tábuas, ou melhor, são telas, por trás destas telas estão as tábuas primitivas do século XVI, enquanto as por trás estão protegidas por muito tempo. O retábulo é um retábulo já do século XVIII, como vê, barroco, com as uvas, com símbolos, as pombas, e as chamadas colunas do tipo solomónico, as pinturas também são pinturas de Nossa Senhora do Torrão. É, é, exatamente. A decoração é uma de uma de uma de uma de Nossa Senhora do Torrão, e depois tem X-Votos, que lá está pintada em 1967, e tem X-Votos, porque havia um culto muito grande em relação ao senhor do Torrão. A festa do senhor do Torrão continua e já está aí muito desfrustante, mas eu lembro-me quando era de um dois, três dias de festa um abel muito grande muita gente que vinha de fora porque havia uma peça muito grande na ajuda da senhora do Torrão. De maneira que todos aqui a história do senhor do Torrão.